A Igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia, estava cheia de soldados aposentados e era conhecido por seu nacionalismo patriótico. E assim Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão, significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. E ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo, então, se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E, então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus. Sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo, então, se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então, esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus, o que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento, especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3, e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema. É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus. E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana. Mas, através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última afirmação é surpreendente. Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como o Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E, assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Jesus é. E faz mais. Oferece o exemplo de Jesus como um modo de vida que seus seguidores devem seguir. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito, porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, que os filipenses enviaram com o seu presente, arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo. Mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo, então, se volta para a sua própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos não-judeus, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado, quando ele costumava perseguir os seguidores de Jesus. Quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas, como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundice. E a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então, Paulo diz que, para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu. O que, para Paulo, não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo, então, desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo. E elas estão em algum tipo de conflito e, por isso, Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo, então, insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas um seguidor de Jesus sabe que toda a vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece os filipenses por seu presente sacrificial e ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. E é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos filipenses. E assim, Paulo aos filipenses. E aí, Paulo aos filipenses.